Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexo com o corona e vai voltar com o teste ardendo, vai Fiquem em casa, não descem pra rua Fiquem em casa e fiquem bem na sua Não vale encontrar, não aguarde nem no bar A Rona invadiu, pô, só pra atrapalhar Leve a máscara, cobra bem a cara Se for no mercado, só toca o que compra Lave bem as mãos, sempre com sabão Nem rola uns beijinhos, nem abraça o meu irmão Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexo com o corona e vai voltar com o teste ardendo, vai Fiquem em casa, não descem pra rua Fiquem em casa e fiquem bem na sua Não vale regular, na watch nem no bar A baile que existe, pô, só no virtual